O Fluminense está na semifinal da Libertadores e no primeiro jogo empatou com o Internacional no Maracanã 2x2 E os dois gols foram marcados pelo Cano E automaticamente uma galera ficou Olha aí ó, o Cano é muito melhor que o Gabigol Não é de hoje que comparo o Gabigol com o Germán Cano Vila de tricolores, eu até entendo Porque o futebol mexe com paixão e paixão vocês sabem cega Mas há certos momentos que tem que falar Calma aí campeão Porra, segura aí campeão Porque a gente não está falando apenas de tricolores Flamenguistas falando isso E aí meu amigo, aí complica Aí complica, aí eu sou obrigado a fazer esse vídeo Tem muito flamenguista querendo tirar o Gabigol pra merda E realmente eu não entendo Tem torcedor que odeia o Jorge Jesus agora quer odiar o Gabigol Eu amo é o Flamengo É meu amigo, mas você amar o Flamengo, você ama a história E os ídolos estão na história Então uma coisa está ligada à outra O Flamengo é a sua torcida e também seus ídolos Nessa temporada horrorosa do Flamengo Com dois técnicos medonhos O Gabigol tem 20 gols em 49 jogos Que o jogador do Flamengo está na grande fase Isso é inegável Eu não vou aqui desmerecer o Cano Tem muitas qualidades e é goleador E pra mim o Cano tem que estar na seleção da Argentina na Copa do Mundo Mas a partir daí você querer tirar o Gabigol de merda Aí não dá Aí... Aí está pegando muito pesado Mas por que cismo em comparar os dois jogadores? E detalhes, são características completamente diferentes Por que não comparam o Germancano com o Pedro, por exemplo? Seria mais lógico Ambos são centroavante Camisa 9 Clássico Finalizador Olha, sinceramente, isso já passou da barreira da normalidade E virou perseguição infantil Gratuita Tudo é o Gabigol Olha aí, ó Tá chovendo Cupa no Gabigol O Flamengo perdeu aí, ó Mas o Gabigol No jogo contra São Paulo pela Copa do Brasil Ele entrou no final da partida E mesmo assim quiseram colocar a culpa no Gabigol Cupa no Gabigol Pô, é sério que vocês acham isso normal? Pô, é maluquice demais Sinceramente O Gabigol não está jogando nada É verdade É um fato Isso é inegável Ah, ele tem que melhorar É isso aí, meu irmão É chovendo molhado Todo mundo tem que melhorar Inclusive o Cano Inclusive o Messi Inclusive o Cristiano Ronaldo Todo mundo tem alguma coisa pra melhorar Jogador perfeito só teve um O Lincoln Esse sim Que saudade do menino Lincoln Aquele que perdeu o gol no final do Mundial Esquece isso Já passou Nem lembro mais disso Agora eu te pergunto Quem jogou bem esse ano? Quem jogou bem no time do Vitor Pereira? Quem jogou bem nesse time horroroso do Sampaoli? E graças a Deus foi embora Até o Bruno Henrique começou a cair de rendimento Ninguém joga nesse time Ninguém Então vamos lá Todos os dados aqui Eu peguei do site Transfer Market O Cano Argentino tem 35 anos O mais impressionante foi quando ele apareceu no Vasco Fazendo gol pra caramba E muitos jornalistas compararam o Cano com o Hernani Brocador Aquele finalizador A bola chegava Pum Toque era gol O Brocador que viveu uma fase espetacular no Flamengo em 2013 No qual foi campeão da Copa do Brasil De onde vinha era De onde vinha era pum gol Mas agora parece que o Germán Cano é um Messi E o Gabigol é um Brocador E o Gabigol é um Brocador Vamos falar em títulos então? Só aí a comparação do Gabigol com o Cano chega a ser covardia O Argentino tem apenas um título na carreira Um Isso porque o Transfer Market não conta o título do Campeonato Carioca Senão seriam incríveis dois títulos Impressionante! Ele ganhou o Campeonato Colombiano lá com o Independiente Medellín Começou a carreira no ano de 2007 São 17 temporadas Ganhou o prêmio de artilheiro 8 vezes O Gabigol tem 27 anos Começou a carreira em 2013 São 11 temporadas Ganhou 7 prêmios como artilheiro Teve 9 títulos na carreira Eu nem tô contando o Carioquinha, tá? Desses títulos 2 brasileiros 2 Libertadores 1 Copa do Brasil Sendo protagonista Você não esquece Mas o Gabigol fez gol em todas as finais de Flamengo participou da Libertadores Onde que se pode comparar o Cano com o Gabigol? Olha, você pode não gostar do Gabriel Sinceramente Se você do rival não gostar do Gabigol Eu até entendo Agora flamenguista É realmente esse ódio Eu não entendo Mas enfim É um direito teu Agora você não pode brigar com dados Com os fatos Toda sua carreira o Germacano tem 287 gols Em 568 jogos Uma média de 0,5 gols por jogo Não podemos esquecer da fase espetacular do Fluminense Aquela fase do Vasco Fez gol pra caraca O Gabigol tem 184 gols Em 381 jogos Dá uma média de 0,48 gols por jogo Pra quem está vociferando aí Ai, o Cano é muito melhor que o Gabigol Muito melhor Bom, os números totais não são tão distantes assim não, tá? O Pedro do Flamengo tem 115 gols na carreira Em 266 jogos Média de 0,43 gols por jogo Sendo que o Pedro tem vários jogos aqui no Flamengo em reserva Se bobear, tem números muito melhores que o do Cano Eu não pesquisei direito Porque a perseguição não é com o Pedro, é com o Gabigol Olha, em termos de conquista de título O Pedro Ai, meu Deus do céu Vai estar muito, mas muito acima Eu sempre faço essa pergunta Por que não faz a comparação do Cano com o Pedro? Teria mais lógica E o Gabigol teve esses números por causa do Flamengo? Não foi não Ele já tinha sido artilheiro pelo Santos no Campeonato Brasileiro Aí ele foi pra Itália, não se deu bem E voltou pro Santos Fez gol pra caramba Depois foi pro Flamengo Então vamos fazer um recorte nisso aí Você viu que no total A diferença do Cano pro Gabigol não é tão grande 0,5 pra 0,48 Vamos comparar o total de temporadas que o Gabigol tem São 11 Com as primeiras 11 temporadas do Germán Cano Nas 11 primeiras temporadas O argentino tem 87 gols 302 jogos Média de 0,28 gols por jogo Nenhum título Gabigol em 11 temporadas Fez 155 gols Em 418 jogos Dá uma média de 0,37 gols por jogo E eu nem vou falar nos títulos É evidente que as últimas temporadas do Cano Foram espetaculares Muito boas Maior porra nenhuma Mas muito boas Ninguém discute o talento do jogador do Fluminense A discussão aqui é porque querem tirar o Gabigol pra merda Sendo que a temporada inteira do Flamengo Chama grande bosta Vamos lá O ano passado, gente É sempre bom lembrar porque tem uma galera com memória muito curta Ele fez o gol da final na Libertadores E ganhou a Copa do Brasil na unha Primeiro peitando o Atlético Mineiro Quando a gente perdeu o jogo lá no Mineirão Quando muitos não acreditavam na virada Porque o Flamengo não tava jogando porcaria nenhuma Viramos Chegamos até a final E o Gabigol ganhou aquele título na unha Na raça Ai, faz tempo que o Gabigol não joga nada É mentira Essa é uma informação mentirosa É implicância Em 2002 Ele fez uma dupla espetacular com o Pedro Os dois jogaram absurdamente juntos Engraçado que sempre falavam O Gabigol sem o Bruno Henrique não vai jogar nada E jogou Em função diferente Ele recuou pra jogar com o Pedro Em 2021 Foi artilheiro Esqueceram o campeonato brasileiro Que foi até 2021 com o Sene O que que ele fez? Ele botou a bola embaixo do braço Puxou a responsabilidade E nos últimos jogos Fez gol em todos O ano do Flamengo foi tão ruim Que tá deixando o pessoal maluco, pô A galera tá trocando os pés pelas mãos Eu já ouvi que tinha que vender o Pedro Porque ele, taticamente, não era importante Não sabia marcar volante Eleito rei da América Não sabe marcar volante Quantas vezes você ouviu aquela porcaria Aquele vídeo do Davidson? Quantas vezes Uma porrada de gente aí Olha aí, ó O Pedro não sabe marcar volante Taticamente, plá, plá, plá Sim, pô Queriam vender o Pedro Contratasse o Davidson Deu um tempo depois O Pedro tem que ser titular O Gabigol pro banco E se o Sampaoli continuasse Eu falei isso O pessoal começava a pegar A implicância com o Pedro E ia falar que o Gabigol Tinha que ser titular O time do Sampaoli É uma bosta E vocês tendo a ouvir Aqueles que estavam Defendendo o trabalho Do Sampaoli Que afundou o Flamengo Isso que é mais engraçado Ah, o rei é Gabizete Amigo, se aparecer outro jogador aí Que me dê duas Libertadores Dois brasileiros De uma Copa do Brasil Eu vou ser Zete com certeza Eu vou ser uma taquita Eu vou ser uma cadela Eu sou Bruno Henrique Zete Eu sou Pedrete Eu sou isso aí Se aparecer no Flamengo Um jogador que faça gol Em todas as finais de Libertadores Que decida as finais Meu amigo Pode ter certeza Que eu vou ser uma Zete Ao contrário de alguns Que querem tirar esses ídolos Pra merda Pega aí, ó Desde 2019 Mais fracasso do que vitórias Caceta Vocês estão comparando O Gabigol Com um cano Que não ganhou absolutamente Nada na carreira Tem um título E tá metendo uma dessa Se o Gabigol é fracassado Meu irmão O que que é o cano? O Gabigol Gente O Gabigol Só não ganhou mais título Do que a época do Zico E mesmo assim O Gabigol Doeu duas Libertadores Vocês não tem noção Da grandiosidade que é isso Futebol é momento Rei Vocês estão colocando fé Num jogador de 35 anos Mas acham que um de 27 Não pode evoluir É sério mesmo Ele não pode melhorar Pô, tão de sacanagem Isso sim Vocês estão de sacanagem Vocês estão querendo irritar Sabe quando o cano Vai alcançar o Gabigol? Nunca Absolutamente nunca Parece que só vão dar valor Ao jogador Quando perder O Gabigol tem muita linha Pra queimar Ah, mas eu não acho Que ele vale 2 milhões Tudo bem que você achar Que ele não vale 2 milhões Agora querer atirar pra merda Aí você tá sendo Completamente maluco Vai me desculpar É isso Que comece os xingamentos Nos comentários aí Valeu? Beijo Xinga aí Vai Vai Xinga aí Mas quando o Gabigol Fizer gol Não faz assim não Faz assim não Não faz assim não Não é Vão 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 Obrigado.